Hoje, dia 31 de dezembro, basicamente a minha última corridinha do ano, porque 2022 promete. E o primeiro vídeo do ano vai ser atrelado à matriz de esforço e impacto. Pra você, desde o começo, dentro do seu estágio, onde você se vê várias vezes fazendo várias coisas que não movem o ponteiro do resultado. Então, tá na hora de você saber mais sobre a matriz, no famoso estilo vlog. Independente se você é estagiário ou não, você precisa entregar resultado. E você precisa entender que você é autorresponsável por isso. Então, não tem pra onde fugir. Você tem que saber priorizar os seus fluxos e entender o seu impacto. Tem que dar um barulhinho, né? Basicamente, você vai se sentir desorganizado em algum momento dentro do seu estágio. dentro da sua carreira como um todo. E você tem que sempre se perguntar se o que você está fazendo está, de fato, gerando o maior impacto possível. E aí, nós vamos agora pra parte prática. Vou achar um lugar aqui pra poder te explicar isso aqui melhor. Se liga, a matriz funciona dessa seguinte forma aqui. Impacto e esforço, tá? E ela é dividida em quatro quadrantes. Você tem que entender que esse primeiro espaço é o que você tem o menor esforço e o maior impacto. É o que você tem que fazer na maioria das vezes. Então, sempre procurar fazer, digamos que o mínimo de esforço, né? 20% do esforço que vai gerar 80% do resultado. Aqui do lado é o que você vai ter. Grande impacto, mas também um grande esforço. Normalmente são aqueles projetos carranqueiros, aquela porra difícil pra dedéu. Que a gente sabe que é difícil, mas que vai gerar resultado. E é comum você se enfiar em projetos desse tipo. Mas, lembre-se que o primeiro ali é o maior. Embaixo, impacto baixo e esforço baixo. Evite esse lugar ao máximo. Pode ir evitando porque não é bom pra você. Você vai ficar se enganando se você ficar respondendo e-mail, fazendo um teste bobo aqui. Então, descarta. Tenta descartar isso aqui. E esse é o pior de todos, né? Que é, porra, você tem um grande esforço e um baixo impacto. Esse, você tem que zunir, dar um chutão e ir embora. Esses espaços baixos é comumente utilizado pelo estagiário, né? Vão tentar imbicar uma técnica pra você desse tipo e tal. Então, sempre se pergunte se de fato é o seu papel, se isso tá atrelado com as metas. Você precisa ter clareza disso. Fugindo disso e entendendo essa matriz, você vai conseguir gerar mais resultado na tua carreira como um todo. Sacou a importância da matriz? Quando você entende que você precisa sacar da entrega do seu resultado, do impacto que você tem dentro da empresa, as coisas ficam mais fáceis. Eu vou aproveitar que você tá até aqui, vou deixar um card te dando umas dicas more também pra você poder arrasar no seu primeiro estágio. Você vai estar perdido, eu tenho certeza. E eu vou te dar dicas como se eu fosse um irmão mais velho, que já passou por aquilo tudo e que entende da realidade das empresas. Aumento de resultados, foco com clareza e um consenso geral que você pode utilizar isso, tanto no seu âmbito pessoal quanto profissional. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. E aí, cara? Ah, e ótimo começo de ano, hein? Como eu falei no começão, quando eu tava correndo ali, 2022 promete. Tchau. Tchau.